The Acolite Depois de toda a tempestade, vem a calmaria. E por que não dizermos a enrolação? É verdade. O sexto episódio deste esgoto que chamam de série, mas parece uma paródia miscigenada de Lagoa Azul com sabres de luz. E feijões mágicos. Entre tantos filmes, animações, livros, HQs, séries, etc., nunca vi jedis tão desmoralizados, inúteis, deturpados e, por que não, burros, como estes presentes nesta série. O que é o antíspio? Oxa. Eu vou resetar o transceiver. Eu sou burro, né? Eu sou um burro. Contudo, alguns pontos me chamaram a atenção. Assim sendo, irei destrinchá-los para vocês. Mas, Mago, você falou que não ia fazer mais vídeos sobre The Acolite. Espero que tenham se divertido com esta análise do quinto episódio deste esgoto chamado The Acolite. Pois não vai ter continuação. Não no meu turno. Precisamente, meu caro jovem, petulante. Porém, entretanto, todavia, o estrondoso sucesso do último vídeo sobre o episódio 5 trouxe muitos novos inscritos. Dentre eles, muitos me pediram para fazer review de todos os episódios. Não postarei print dos pedidos. Terão que acreditar em minha incorruptível palavra. É mentira! Sinceramente, não aconteceu nada de muito interessante neste episódio. Então será um vídeo curto. Sendo assim, prepare-se. Viajaremos para uma galáxia muito, muito distante. E juntos, chafudar-nos-emos na lama chamada The Acolite. Pinheta, eu te invoco. Contemplem o mago Com seus poderes Olá, meus caros lordes e ladies. Como é que vocês estão, hã? Não interessa. Isso é problema meu. Aqui quem vos fala sou eu, seu amigo mago, defumado, favorito. Bem, no episódio anterior, foi tiro, porrada e bomba para todo lado. Na contramão disto, este episódio 6 nos leva a um lugar cinza. Repleto de rochas e montanhas rodeadas de mago. E neste lugar distante, de aparência inóspita, que sequer sabemos o nome, temos ela, a outra filha bastarda de Milton Nascimento. Poxa, como eu já havia dito no vídeo anterior, depois que acabar aqui com Fairy Lion, está muito hilário. Tá bom. Os papéis se inverteram. Poxa irá se tornar a Acolita, barra aprendiz do Ezra Myler da Shopee. Enquanto a Mei, provavelmente será a padauana do Jedi Soul. Dado o fato de que seus dois padauanos morreram na batalha contra o Kimir. E suposto, oxa a corda. Olha ao redor, então avista os pertences de sua irmã dentro de uma espécie de sacola. E basculhando-a, encontra-se em o punhal da igualmente insuportável Mei. Enfim, gêmeas. Em seguida, a cuja sai e contempla a vastidão de pedras barra rochas ao seu redor. De repente, caminhando tranquilamente, ele, aquele que dizimara vários jedis com direito a cabeçada em sabre de luz. Kimir, também conhecido como El Peladon. Oxa então o segue até chegarem a um lago. E aqui, vemos uma cena lamentável. É lamentável. A objetificação do homem. Foi assim com Kylo Ren, com Super Shopping e agora com Ezra Myler da Shopping. Até quando seremos explorados? Isso é uma espécie de reparação histórica pela cena da princesa Leia e Jabba? Brincadeira essa parte, eu não ligo. A segunda filha de Milton, então, surrupia o sabre de luz do Kimir. Mas o que ela não sabia é que ele tinha um segundo sabre. Ao se deparar com esta verdade em contexto, ela dá uma olhadinha discreta. Não dá pra saber muito bem o que se passa na cabeça dela. Já que a Mandela Steinberg mais parece a Kirsten Stewart em Crepúsculo. Sempre com a mesma expressão. Seja como for, ambos dialogam. Ele, então, corrige a postura dela ao segurar o sabre. Esse não, o outro. Obviamente, ela não o mata. Sequer de fato, tenta atacá-lo. Talvez, pensando que seria um desperdício matar um mestre tão poderoso. Os dois voltam pra caverna. E tome mais diálogo. Ao ver as marcas nas costas do galã de Kermess, Oxa pergunta como ele as conseguiu. Kimir, então, fala um pouco sobre seu passado. E, enfim, é revelado que ele era, na verdade... Um Jedi. Oh my gosh! Se observarmos bem, isto me parece uma marca de chicotada. E você sabe quem é que tem um chicote? Sim, a Feijãozinho Mágico. Nesta cena, onde, convenientemente, uma balboleta de Taubaté voa em direção à mestra e seu discípulo, Padawanus, vemos ela utilizando seu sabricote de luz. Mas, espere um pouco. Estas balboletas não se atraíam apenas com a luz? É verdade. Enfim, eu não digo, esperar coerência nesta série é pedir demais. Parando pra pensar, ainda bem que o Super Choque não é o Kimir. Não cairia de bom tom essa marca de chicote nele. Seria o fim da Disney. Devaneios à parte, Ezra, chibatada mais um da Shopee, fala um pouco mais sobre o Cortosis e seus efeitos. E, apesar de minutos atrás Oxa dizer que ele estava tentando levá-la ao lado sombrio da força, percebe-se que a filha de Milton está cada vez mais interessada por Kimir e seus dotes. Temos, então, mais uma vez, uma clara relativização do conceito do real significado de bem e mal. O próprio vilão diz que o tal conceito é uma questão de semântica. Sério, meninas que me assistem, essa banalização barra normalização do conceito popular de mulher de malandro fora cultivado desde 50 tons de chibata na raba. Depois disso, veio 365 dias de moléstias e por aí vai. O bem e o mal existem e nenhuma destas duas histórias barra filmes aqui citados devem ser, em hipótese alguma, fantasiados. Dito isso, depois que a câmera pega o veio de Cortosis dentro da caverna, percebi que, na verdade, aquele lugar, que até então se parecia com Akto, na verdade pode ser Baldmake. Um lugar distante de características rochosas e cinzas, onde Darth Plagueis e seu mestre Darth Tenebrous foram enviados para pesquisar, olha só, uma jazida de Cortosis. Outro detalhe importante é que foi justamente em Baldmake que o pupilo Darth Plagueis matou seu mestre Darth Tenebrous. E Akto é justamente o lugar onde Luke Skywalker se refugia até ser encontrado por Rey. Enquanto isso, na nave do Jedi mais humilhado da história de Star Wars, encontramos as altas atrapalhadas de Sol, May e o anão disfarçado de ursinho nada carinhoso. Essa foi a pior parte do episódio, na minha humilde opinião. Mas antes de entrarmos na nave, desce a cajadada neste botão e venha fazer parte desta comunidade inteligente, engajada, bonita e, com certeza, em Blackcalf. A cada nova inscrição, um fã de Lacrylite rasga tanga ao redor do mundo. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe o canal nos grupos de Zap, Discord e Telegram. Lembrando que estamos com a meta de 20 mil inscritos até o final do ano, hein? Conto com vocês. Só de fazer episódio por episódio desta série horrorosa, acho que já mereço a sua inscrição, não? Quero agradecer e parabenizar a todos vocês, pois somos mais de 11.900 implacáveis neste canal. E sigam o Mago lá no Instagram. Estamos com uma meta de 500 seguidores. Eu sei que vocês conseguem esta fácil, fácil. A sua tela está passando a mensagem através do botão Valeu. Obrigado, meu caro Weimer. Ele está perguntando sobre a monetização de um vídeo que tive que repostar, pois o olho de Sauron está sobre o condado. Todavia, juntos somos mais fortes. Tamo junto, Milord. Seja membro você também e tenha muitas vantagens. Ficou curioso? Confira este vídeo onde eu e a Elisa explicamos tudo com detalhes para vocês. Confiram também nossos links nos comentários fixados e nas descrições dos vídeos. Agora sim, sem mais delongas... BORA! Bem, como vimos no episódio anterior, o cão farejador sabe que aquela não é a Ocha, mas sim uma usurpadora. Oi, usurpadora. O pode em poder do anão disfarçado de ursinho contém a verdade. Mas Cirilla faz de tudo para impedir que o ursinho dê com a língua nos dentes. Então, vemos uma cena ridícula no estilo Trapalhões. E após recuperar o pod, ela simplesmente o reseta segurando um botão. Deve ser da 25 de março. É cada cena tosca feita unicamente para tentar mostrar alguma graça nessa atriz de uma só expressão. É de cair ou... NÃO! May então vai falar com o Soujado. Como sempre, ele está triste, a todo momento querendo revelar a verdade. Mas sempre tem alguma coisa para atrapalhar. Desta vez, cortaram a energia da nave por falta de pagamento. Quando a May se distrai, o ursinho X-9 conta toda a verdade para Soujado. Cara, essa aí não é a Ocha. Não, como assim? Parece muito a Ocha. É porque elas são gêmeas, seu burro. O Round 6 então usa aquela arma do episódio usada para desmaiar todo o elenco. E mais uma vez, desmaia a May. Xiii! E com isso, ficamos mais uma vez sem saber de fato o que aconteceu com as bruxinhas Modern X. Eu não ligo, eu não tô nem aí. Xiii! De volta à caverna, enfim, Ocha se rende à curiosidade quanto à eficácia do capacete de cortoses em conectar o usuário com a força. Ih, rapaz... E para a surpresa de zero pessoas, o episódio termina com a outra filha de Milton colocando o capacete em uma cena que muito arremete ao Darth Vader e sua respiração icônica. É isso, meus caros lordes e ladies. Agora é com vocês. Será que Ocha sucumbirá ao lado sombrio da força? Será? Sol irá finalmente revelar toda a verdade no próximo episódio? E aí? A Feijãozinho Mágico é realmente Mestre de Kimir? Hugo El Peladon? Aí sim é um homem de verdade, não é esses troços do grupo não. Por falar nele, será que isto aqui nada mais era que um treinamento para que Ocha fosse capaz de empunhar o sabre de luz de seu mestre? You are now about to witness the strength of street knowledge. Quebra de limite? Confesso que o embate entre Kimir e sua mestre Jedi seria muito interessante, já que no Legends ela é muito poderosa e seu enjoo durante os saltos intergalácticos se dá ao fato de que, nestes momentos, ela se desprende da realidade, podendo assim, de maneira muito mais profunda, se conectar com a força. Mas, sendo Leslie Cabeça de Filtro a péssima diretora que é, será que ela permitiria que a namorada fosse derrotada de maneira humilhante, como foi a Trinity? Morri! O que? Vocês não sabiam disso? Eu é que não vou lhes contar. Comentem e vamos debater... Democraticamente! Agora sim, este velho mago vai ficando por aqui. Nós vemos no próximo vídeo e não se esqueçam, um mago nunca se atrasa. Falou que era feio, né? Não, não. Eu acho você incrível. Tipo ver um unicórnio. Quer ver o chifrinho? Não me tome como um mago de truques baratos!